Música Muito bem, estamos de volta e agora tem claramente um assunto muito interessante. Se já para pensar no fato de que o mesmo medicamento vai produzir resultados diferentes nas pessoas? Pois é, é um assunto importante que você acompanha a partir de agora com o Dr. César Vasconcelos. Olá, que bom estar mais uma vez aqui com você no Claramente. É muito comum uma pessoa comentar que uma vizinha ou parente tomou um remédio e ficou boa e por isso ela pensa que usar o mesmo medicamento vai ser bom também. Porém, a verdade é que os mesmos medicamentos produzem resultados diferentes em pessoas diferentes. Esta é uma das razões pelas quais você não deveria tomar algum remédio só porque uma pessoa conhecida tomou e fez bem para ela. Pode não fazer bem para você ou pode não funcionar no seu caso. A medicina natural ou do estilo de vida procura ajudar seu corpo a funcionar na melhor possível usando métodos naturais. A medicina convencional, por outro lado, em geral, trata os sintomas, com medicamentos ou cirurgia. Ambas têm seu lugar, claro, no processo de ajudar uma pessoa doente. Hoje em dia se fala em biomarcadores que ajudam a prever respostas de diferentes pessoas a diferentes medicamentos. Temos que ter cuidado porque cientistas e médicos clínicos faz muito tempo que advertem que o que pode parecer ser sintomas semelhantes relatados pelo paciente pode realmente surgir de diferentes causas biológicas. Em psiquiatria sabemos que, por exemplo, o mesmo trauma emocional na infância produz comportamentos diferentes e pessoas diferentes. Por exemplo, em famílias onde houve violência devido ao alcoolismo, uma criança que viveu nesse ambiente agressivo vai ter crise de pânico e outra pode ter depressão, outra pode ter estresse pós-traumático e outra pode não apresentar nenhum transtorno mental importante. E também no mesmo sofrimento mental, como a depressão, pode surgir de causas diferentes em diferentes pessoas com esse mesmo tipo de transtorno. A indústria farmacêutica tem desenvolvido medicamentos cada vez mais personalizados. A medicina personalizada é frequentemente chamada de medicina de precisão ou medicina genômica. Mas a medicina personalizada deve ser um termo mais generalizado, porque a genômica é apenas uma maneira de predeterminar o melhor medicamento para um paciente específico com histórico, sintomas e desenvolvimento de doenças exclusivas para eles. Como eu disse, embora os sintomas experimentados por um paciente possam parecer semelhantes aos relatados por outros, a causa ou a origem da doença pode ser diferente. Um exemplo simples de como uma medicação diferente seria melhor em diferentes casos que apresentam sintomas semelhantes é uma infecção viral versus uma infecção bacteriana na garganta. Ambas as doenças apresentam dor de garganta acompanhada de febre, mas os médicos sabem como diagnosticar o melhor tratamento para cada um desses casos, porque o tratamento vai ser diferente. O sintoma é igual, mas uma doença é virótica e a outra é bacteriana. Assim, o remédio precisa ser diferente. Calcula-se que 30, 40% das pessoas no mundo apresentam sofrimentos psiquiátricos. Estamos começando a perceber como que isso é complexo, porque a genética de cada pessoa faz a diferença sobre como ela será afetada ou não por uma doença e como vai reagir ao tratamento medicamentoso. É interessante notar que em alguns transtornos psiquiátricos, como o autismo, menos de 3% dos casos são causados por um pequeno número de mutações genéticas. Na síndrome de Smith-Magenis, ocorre uma deleção no braço curto do cromossoma 17. Deleção é uma alteração cromossômica estrutural em que existe uma perda do material genético. Na síndrome de Hatt, existe mutação do gene Mecp2. E na síndrome do X frágil, há mutações no gene FMR1. Eu estou usando termos científicos que só podem se entender o assunto ou começar a pensar. Embora todos compartilhem características típicas do autismo, a causa de cada síndrome é diferente. Também ocorre o contrário, como em certas doenças complexas, quando os mesmos genes ou genes semelhantes causam distúrbios diferentes. Por exemplo, certas mutações genéticas semelhantes estão associadas à esquizofrenia, ao transtorno bipolar e à depressão. É possível que alguns genes sejam mais vulneráveis ao estresse ambiental. A principal conclusão, quando se trata de escolha do tratamento, é a origem de cada distúrbio é tão complexa que não existe um tratamento único que seja melhor para todos. Influi na doença e, portanto, no tratamento, o contexto genético, epigenético e ambiental. A diversidade de medicamentos disponíveis apenas para transtornos psiquiátricos mostra a dificuldade de encontrar o tratamento certo para o paciente certo. O mecanismo pelo qual essas drogas agem geralmente não é bem compreendido. Cada remédio tem uma longa lista de efeitos colaterais, portanto, quando o medicamento ineficaz é prescrito, não só é uma perda de tempo para o paciente, cujos sintomas não melhoram, mas também há os efeitos colaterais que atuam em outras áreas do corpo, às vezes causando danos duradouros e às vezes irreversíveis. Para a esquizofrenia, por exemplo, existe mais de 30 medicamentos sugeridos, incluindo os antipsicóticos. Enquanto 30% dos pacientes não responderão aos medicamentos, cerca de 30% a 40% terão uma resposta parcial e aproximadamente 30% dos respondedores terão recaída. Para o transtorno bipolar, o lítio é atualmente considerado o tratamento de primeira linha, carbonato de lítio, mas apenas 30% dos pacientes com transtorno bipolar responderão totalmente a esse medicamento. Outras drogas usadas para tratar o transtorno bipolar incluem estabilizadores de humor, antipsicóticos, uma combinação de antidepressivos e antipsicóticos e medicamentos anti-ansiedade. Para a depressão de moderada a grave, cerca de 30% a 50% dos pacientes conseguem a cura dos sintomas com tratamento, usando antidepressivos, às vezes combinados com estabilizadores do humor, como lítio e ácido valpróico. Para o transtorno do espectro do autismo, o tratamento medicamentoso é usado para reduzir a irritabilidade e agressão. Dois medicamentos foram aprovados para o tratamento em crianças, a risperidona e o aripiprazol. Outros medicamentos incluem clozapina, aloperidol e cetralina. Veja que medicamentos usados para tratar depressão, às vezes são usados para tratar ansiedade excessiva também, em alguma de suas manifestações, já que a ansiedade excessiva pode aparecer na forma de crise de pânico, fobia ou outros transtornos. No caso da doença bipolar, o tratamento de primeira linha é o lítio, o carbonado de lítio, que parece prevenir recaídas, reduz a crise eufórica ou de mania em 38% e os episódios de depressão em 28%. Outros tratamentos de primeira linha com evidências mais fracas de eficácia incluem a lamotrigina, valproato, olanzapina, ketiapina, aripiprazol e risperidona. Pessoas com transtorno bipolar, com bom tratamento, muitas vezes podem recuperar o relacionamento funcional e ocupacional. Portanto, encontrar um tratamento eficaz é muito importante. Embora o lítio funcione bem para algumas pessoas, ele tem efeitos colaterais como danos renais a longo prazo, tremores, edema, inchação e ganho de peso. Mas parece que as pessoas bipolares com temperamento mais animado respondem melhor ao lítio e as mais depressivas ou ansiosas não respondem bem a ele. Os cientistas estão encontrando que parece haver um forte componente genético na resposta a uma determinada droga psiquiátrica ou não. Alguns estão pensando que alguns pacientes que morrem de covid-19, mesmo com tratamento adequado, talvez tenham problemas genéticos e complicações clínicas. A depressão é o mais frequente dos transtornos psiquiátricos. Em cerca de 30 a 40% dos pacientes com depressão, os antidepressivos não funcionam bem. E naqueles que funcionam, são necessárias várias semanas de tratamento antes que os efeitos positivos possam ser vistos. A variação do tipo de resposta dos antidepressivos também segue a mesma causa dos outros medicamentos. Ou seja, cada pessoa tem uma genética particular, tem um tipo de temperamento, tem um ambiente diferente onde viveu na infância e vive agora, né? E tem recursos internos diferentes, psicológicos, né? E tudo isso e outros fatores fazem a diferença do porquê uns conseguem melhores resultados com medicamento e outros não. Portanto, não se automedique. Procure uma avaliação médica para que seu tratamento seja baseado em orientação profissional para sua segurança. Faça isso. Espero você aqui em breve, se Deus quiser. Até lá. Mais um lembrete de que a gente é único, né, Dr. César? Obrigada mais uma vez. Ó, se você quer ver esse assunto mais uma vez, se você quer compartilhar ele com alguém, ele está disponível para você na nossa playlist no YouTube. O endereço é youtube.com.br Vida e Saúde NT Gente, é o seguinte, daqui a pouquinho tem brownie de laranja por aqui. Bedak, mostra aqui, porque ele está lindo, lindo, lindo. Está dando vontade de comer, está cheiroso. E eu ensino essa delícia para você logo depois do intervalo. Sai daí não, a gente já volta.